No SAP é possível administrar os centros de custos da empresa. Podemos trabalhar com mais de uma dimensão de centros de custos, ou seja, podemos dividir a empresa por critérios diferentes e associar a mesma despesa à configuração referente a cada dimensão. Para exemplificar, neste caso temos uma divisão de centros de custos da empresa por setor e outra por idade dos funcionários envolvidos. Ao criar os centros de custos, informamos a qual dimensão eles pertencem, durante qual período ele é válido e se está ativo ou não. Ao clicar em Abrir tabela, vemos todos os centros de custos que foram criados para cada dimensão. Também é possível criarmos as regras de distribuição, ou seja, podemos criar diversos rateios entre os centros de custos de uma mesma dimensão, com as devidas proporções. Por exemplo, vou criar um rateio entre os centros de custos do setor administrativo. Coloco o código admin e preencho a descrição administrativo. A dimensão deste caso é o setor mesmo. O campo total é preenchido com 100% e coloco os centros que farão parte deste rateio e qual a proporção de cada um. Depois é só clicar em Adicionar. Clicando em Tabela de Centros de Custo e Regras de Distribuição, temos uma lista de todos os centros de custos de cada dimensão, mais todas as regras de distribuição já criadas, com as devidas proporções referentes a cada centro de custo. Em Hierarquia do Centro de Custo, podemos criar uma estrutura em árvore para melhor exibir as informações nos relatórios de centro de custo. Ao clicar em Relatório do Centro de Custo, vemos a estrutura criada anteriormente, com os devidos valores que já foram lançados no SAP, de forma direta ou indireta. Outra forma de ver estes dados é acessando o relatório de distribuição e o relatório de resumo da contabilidade de custos. Além dos valores, também temos acesso a cada documento em que este custo foi registrado. E para acessá-lo, basta clicar na seta amarela. Também é possível confrontar os valores configurados no orçamento do SAP com os valores dos centros de custo utilizando o orçamento versus contabilidade de custos. Neste relatório, vemos o valor total orçado, o valor já lançado no SAP e quais foram os centros de custo atribuídos para cada conta contábil. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.